Essa é mais uma vez a Prefeitura Municipal de Itaúar, Prefeito Fred Rego, nós estamos juntos misturados no forró. É nóis rapaz, daqui a pouquinho tem muito piseiro, tem muita pisadinha, também tem o rei dos áudios. Genival! Meu rei, nós estamos juntos misturados. Levi Pereira, vida boa! Cadê o Bruno, hein Bruno Mandancha? Tá aí já? Ah, é pra casa do cara. Repertório novo. Vamos se bala, legal, vamos ensaiar. Vamos ensaiar em cima do palco agora, hein? O bicho vai pegar, vamos ensinar, vai bater. Respeita a galera do Cario. Porque essa galera massa demais, essa galera que tá lá, deixa eu no chute. E vem comigo assim, a galera do Cario. É foda, bora tomar uma, bora beber, bora. Agora era do Cario. É foda, bora tomar uma, bora. Chama a minha batera, bora, bora. Bota na pressão, bora tomar uma, bora tomar uma, bora. É foda, bora tomar uma, bora tomar uma, bora tomar uma, bora comer, bora tomar uma. Não tem nitro, bora tomar uma, bora tomar uma, bora beber, bora tomar uma. Não tem besteira, é mudar a pressão. A galera do interior é fora A gente tá no fogo e ganhou da roça Olha o palco, gente tá no fogo Aqui é o interior, é jovem gente bonita O imperio é o seu valor, o amigo não tem besteira É muito abração, se quer porra de verdade Além do show do caridão Bem-vindo, fique à vontade É terra de gente bonita E tem o seu valor, não tem besteira Chama na pressão, se quer porra de verdade É do som do caridão E a galera do interior é fora Bora, 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 galera do interior é fora Respeita meu povo, que vem da roça A galera do interior é fora Bora, 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 galera do interior é fora Respeita meu povo, que vem da roça Ser de primeira, bora, 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 b